Vem aqui curtir o canal Parênteses da Pesca, bora pescar galera, olha aí ó Logo cedo, hoje vamos fazer uma pescaria embarcado, barcão de madeira aí ó, tá cheio d'água Meu colega já tá retirando a água aí já, o rio tá bem baixo hoje, vamos ver se a gente consegue pegar uns mandim E tá aí ó, meu colega tá retirando a água, daqui a pouco vamos subir rio acima aí pra ver se a gente consegue pegar uns mandimzão Desde já, quem não for inscrito se inscreva, ative as notificações, deixa aquele like pra fortalecer o canal Parênteses da Pesca E é isso aí, bora pescar Aí chegou mais um cara aí pra pescar, tá retirando a água, falou que o rio ontem tava bem cheio, tava lá em cima ó Aperta os capim lá onde começa Meu amigo tá lá de baixo também Tirando a água Daqui a pouco Subir rio acima é pra ver o que a gente pega Aí galera, demos uma parada aqui, ver se a gente pega uns lambari de isca Aí ó, primeiro lambari Aí ó, segundo lambari Tá aí as isca Tá querendo ir embora Mais um aí ó Já cortei um pedaço de lambari aqui ó Já isquei no molinete Vamos ver se a gente pega alguma joana aí O foco hoje é mandim, lá no meio Mas o que vim tá valendo Mais um Caiu fora do pote Aí ó, mais um Aí ó, mais um Aí ó, mais um Opa Tu vai dormir hoje ou não? Tu sabe se tu dormir tu cai pra trás, né? Ó, aí ó Olha a panca do domininho aqui ó Tá aí galera Peguei um monte de lambari já pra isca Agora vamos lá pro meio Apoitar Vamos ver o que a gente consegue Pegar aí Ele deu ou não? Ele tá tranquilo É galera, hoje eu não remo aí ó E eu só de boa Descansando as costas Ele tá remando porque senão ele dorme Eu tô com medo dele dormir e ele cair pra trás ali Já isquei um molinete com minhoca Carretilha com lambari E vamos ver o que a gente pega aí ó Escaria apoitado hoje aqui no Rio Iguaçu Olha o tamanho dessa bruta, Joana Se aquela outra que eu peguei era grande Essa é maior ainda Aí galera Bruta, viu? No lambari O vento vai Começou atrapalhar né Perdi a puxada Nossa, que vento cara Tava pedido Tava pedido Aí não é o barco Tava pedido Por enquanto nada Tô trabalhando muito aqui hoje Mas tá bom Esse peixe saindo um peixinho aí pra nós fritar daqui a pouco Tá bom Tava pedido Tava pedido E aí, a Joana, a Joana, a Joana, a Joana, tá aí, mais uma Joana, não vai ficar perdido em Joana, não vai ficar perdido em Joana, muita Joana. Eita, o rio tá virado só em Joana, Joana que não acaba mais, ela tá aí mais por meio do rio, aqui os mandinhos, por enquanto nada. E aí, pessoal, felizmente a gente teve que sair lá do meio, a gente veio pro barranco aqui, ó, muito vento, vento mesmo, tá atrapalhando muito a pescaria, daqui a pouco o rio começa a encher também, uma pena, viu, por enquanto nem o mandinho, a gente pegou lambari como isso, usando minhoca também, e a gente veio pro barranco, mas a gente consegue pegar pelo menos lambari aqui, mas com esse vento também não sei se vai ser fácil. O material tá na água aí, minhoca, lambari, depois a gente vai ver se faz um peixinho frito aqui na barranca aqui, hoje a gente não vai fazer aquele arrozinho, mas só um peixinho frito. Tá aí, pessoal, nosso peixinho, vou colocar um sal aqui, hoje é só um peixinho frito na barranca aqui do Iguaçu, o limão, ó. E aí, ó, meu Deus. Meu Deus do céu, você quer nadar, louco? Não, é muito fácil. Ai, meu Deus do céu, que cena. Agora ele desfaz. Tá aí, ó, galera, o peixinho, já tá no... o óleo já tá no jeito aí, só esperar agora esquentar e vamos fritar um peixinho aí. Olha a quantidade de limão aí, ó, no molinete. Pescando com lambaria, ó. E ele tá enchendo, começou a encher rápido mesmo. Tá aí, ó. Isso atrapalha muito a pescaria, viu? Ainda bem que pegamos uns peixinhos pra fritar aí. E aí Tchau, tchau. Olha a ponta da vara, olha a quantidade de lima aí pessoal, tá aí ó, vocês acham que é brincadeira? Olha aí pra vocês verem a situação, muito lima, não dá pra pescar, olha a quantidade que encheu, pra quem viu o começo do vídeo, acabei de pisar ali ó, pisei ali pra desembarcar do barco aí, e tá aí ó meu colega Tirana, muito lima, sem chance de pescar. Tô terminando de fritar os peixes aqui ó, muito lima viu, bora comer um peixinho fritão pessoal, muito lima. Vou tirar isso aqui também, olha aí rapaz, olha o tamanho do caralho a quantidade de limo. Mas aí sim, caralho, belo caralho viu, aí ó galera, olha a quantidade de limo ó, olha que tava pego aí no barranco ó, isso é tudo limo ó, a gente, vamos lá no barranco ver se a gente pega alguns lambari, embarcado não tem mais condição de pescar ó, vento demais ó, Tô achando que a gente tá mentindo pra vocês ó, olha o tamanho da trouxa no molinete e na carretilha, tô segurando aqui ó, isso é limo ó, olha a quantidade de limo galera, impossível pescar viu. Deixa aí ó, limo viu. Deixa aí ó, limo viu. Tudo bem, olha a coisa, deixa aí ó, olha a coisa, olha o tamanho da trouxa no arco. Pegou? Joana. Aha, cutona, viu a sua mãe Joana, acabou os mandinhos daqui ó. E o escalangari, galera Olha, galera, saí pro lado meio Tá ventando muito E voltamos aqui pro barranco Onde a gente tava de manhã pescando lambari Se a gente pega uns lambari Tamo com material aí na água também Vendo se a gente pega alguma joana, né Já que pintado não tá saindo Mas, ó, é muito vento Mas a gente pega uns lambari E o rio subiu muito já Ah, quer ser briguinha, ó Ó Escapou Doblei aí Mostrar aí pra o pessoal não pensar que é mentira Dois Muito vento, cara E o tempo fechou Isso é pescador Ó, isso é pescador Nossa, douradão Os cara veio Dourado do Brasil Tá aí Nossa senhora Muito Vai ser, parcial Tem sim Tem tempo de eu falar Não, não, não pode Ah, tá brincadeira, cara Com certeza, né Ó Chega a pular, ó Mais um chineludo Samurai E eu não quis cozinhar Mas caiu lá pela hora lá Dá um vídeo E aí Não, vai escapar não Aqui não sai manguinho Sai Joana E lá vem chuva lá embaixo Sai Joana Nossa, é calor bonita Pois é pessoal, a gente vai recolher o material aqui E vamos para casa Começou a ventar demais Não tem condição, quase cair aqui dentro do barco Está bicho feio A gente vai descer beirando o rio aqui E vamos para casa Olha aí para você ver aí pessoal Sem chance de pescar Não tem condição, está muito perigoso A gente vai para casa Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Ative as notificações, deixe aquele like Curta e compartilhe E até a próxima se Deus quiser Valeu Olha como é que o tempo virou A gente vai descer beirando o rio aqui E aí E aí E aí E aí E aí